Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para te acompanhar em mais esse dia de aprendizagem e eu espero que você esteja bem, se cuidando e que nesse momento você esteja aí já com tudo preparado no seu cantinho de estudos. Se já está tudo pronto, vamos lá que a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje é a aula de História e Geografia que foi produzida pela professora Clésia e que eu vou apresentar para vocês hoje. Gostaria de começar dizendo para vocês que é muito bom estar com vocês em mais essa aula e que, para começar sempre, nós vamos estar aqui refletindo sobre sempre algum assunto, vamos ter aqui um momento de reflexão. E a mensagem que foi escolhida para vocês hoje é Ou você senta e lamenta, ou você levanta e enfrenta. E aí, qual das duas opções você vai escolher? Se sentar e lamentar, ou levantar e enfrentar? Diante de uma situação difícil, que nós passamos, sentar e lamentar, Você pode até sentar e chorar, expressar suas emoções. Porém, ficar fazendo isso o tempo todo não vai mudar aquela situação. Mas se levantar, em algum momento você se levantar e enfrentar, aí sim que você vai conseguir dar um final diferente para aquela história. Então, fica aí a reflexão para você decidir, né? A escolha vai ser sempre sua. Mas vamos lá. A nossa aula de hoje vai falar sobre como funciona a reciclagem de computadores. Você já parou para pensar nisso? Mas antes da gente começar a reciclagem de computadores, vamos ver aqui. Você aprendeu, durante as nossas aulas, sobre reutilização e reciclagem, não é? Você viu que reutilização é nós usarmos um material do jeito que ele está para outra finalidade. Um material que foi feito para uma finalidade, você usa para outra finalidade. Porém, a reciclagem, aí sim, é mandar para uma indústria, para que aquela indústria transforme, use aquele material, aquele resíduo, como matéria-prima para fabricar outro produto. Então, a reutilização nós mesmos podemos fazer. A reciclagem é uma indústria que precisa fazer. Mas, que tal usar a sua criatividade para reutilizar algum material? Escolha um material. Realize a reciclagem ou a reutilização, melhor dizendo, e socialize com seus colegas. Vamos comigo? A pró lhe dará algumas dicas. A primeira é essa árvore de Natal, né? Estamos próximos aí da época do Natal e já tem essa primeira dica aí. Uma árvore de Natal feita com rolos de papel higiênico. Olha aí, então, papel higiênico é uma coisa que a gente utiliza e depois o rolo sempre sobra, né? A gente for juntando aí os rolos e depois vai ser útil para fazer. Então, aí, essa árvore de Natal. Você tendo um pouquinho de habilidade, você vai colando ali os rolos e depois é só enfeitar. Você pinta ali da cor que você quiser e depois enfeita. E aí também nós temos um porta-lápis, que foi feito com uma lata, lata de leite ou de algum outro alimento que vem enlatado. As flores que foram feitas de copos descartáveis. E essa outra flor aqui que foi feita com aqueles anéis de latinha de refrigerante. Então, aqui, várias florzinhas, né? Feito algum... Com a linha que parece linha de crochê, né? Dado um pontinho ali para unir eles e fazer com que ele virasse uma flor. E ficou realmente bem bonito, viu? Então, são algumas formas de reutilizar os materiais. Reutilizar os resíduos sólidos. E aí esse resíduo já deixa de ser jogado na natureza, deixa de ser algo... Gerar esse impacto ambiental. Mas agora vamos aprender como funciona a reciclagem de computadores. Você adquire... Vamos ver a seguinte situação. Você adquire um super computador. Ideal para os seus afazeres profissionais e escolares. Principalmente na época que nós estamos vivendo, né? Que algumas pessoas têm que trabalhar em casa. Que têm que estudar através do computador. Até do celular, nós podemos pensar também assim. Mas muita gente adquiriu, né? Nesses... Nesses últimos... Nesse último ano, nesses últimos anos, né? 2020, 2021. Acabou adquirindo um computador para fazer os seus afazeres. Tanto profissionais como escolares. Então imaginamos essa situação aí. Até que, de repente, surge um modelo mais moderno. A um preço bem acessível. E você decide comprar. E aí... O que você faz com o seu modelo antigo? Joga fora? Encaminha para a doação? Manda para a reciclagem? Eu estou enfrentando essa... 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 Esse dilema também. É porque também estou precisando trocar meu computador. Porque ele já tem uma longa vida aí. Não é porque surgiu um modelo mais novo. Não é porque ele já está velho mesmo. Já tem sete anos aí de caminhada. E já estou precisando de um novo. Mas aí, o que é que eu vou fazer com esse antigo? Eu não posso vender. Porque ninguém vai querer comprar um que está... Já tem mais de sete anos de uso. E aí... E aí, o que é que eu faço? Encaminha para a doação? Manda para a reciclagem? Porque ele já está... Já tem seus defeitos. E aí, a gente fica pensando nisso. O que é que a gente faz com o lixo eletrônico? Porque uma coisa é a gente já saber reciclar. Que se manda para a reciclagem. A garrafa pet. A latinha. O vidro. O plástico, o metal, o papel. Nós já sabemos. Mas e o lixo eletrônico? Um computador? Uma televisão? Esses materiais que também passam do seu momento de uso. Que às vezes não servem mais para a gente. Ficou com defeito. Quebrou. Já não funciona mais. Ou a gente adquiriu novo. E aquele ali não vai mais ser usado. E não tem mais as funções. Não funciona mais como deveria. E aí, o que é que a gente faz? Talvez a gente tenha. Já tenha a noção de como fazer a reciclagem com objetos. Mais simples do dia a dia. Mas com o lixo eletrônico nós ainda não temos. Na verdade, não é uma ideia muito difundida. Espalhada por aí. Mas vamos discutir mais, comentar mais sobre isso nessa nossa aula de hoje. O lixo eletrônico é um dos grandes problemas da atualidade. Segundo dados do Greenpeace, que é uma organização que pensa nesse cuidado com a natureza e com o meio ambiente. Por ano, são produzidos até 50 milhões de toneladas desse tipo de lítio de dejeto no mundo inteiro. Então, por ano, 50 milhões de toneladas. Uma tonelada são mil quilos. Então, são 50 milhões vezes mil quilos. Então, 50 milhões de toneladas desse tipo de dejeto. Que é o lixo eletrônico. Todos os anos. E aí, então, as pessoas compram os objetos eletrônicos. E toda vez que se compra um novo, se descarta o velho. Porém, esse descarte tem que ser feito de uma forma correta. Tem que ter uma consciência aí nesse momento do descarte. E aí é que entra o nosso papel como cidadãos no mundo que nós queremos. Porque não adianta a gente reclamar que o mundo está ficando cada vez mais difícil. Que a natureza está degradada. Que o meio ambiente... Ah, porque o ser humano está destruindo o meio ambiente. Sim, mas e o que é que eu estou fazendo? Qual é a minha parte nisso? Porque falar do que os outros estão fazendo é fácil, né? Mas e o que é que eu estou fazendo para que isso não aconteça? Então, o que é a nossa parte também deve ser feita, né? O que é a nossa responsabilidade também deve ser feita. A questão principal não é só que esse lixo ocupe muito espaço. Isso aí é o que nós devemos nos atentar. O grande perigo é que a maior parte dos aparelhos eletrônicos usa em sua fabricação metais tóxicos, como mercúrio, chumbo e cádmio. Quando um computador vai para o aterro sanitário, essas substâncias reagem com as águas da chuva e contaminam os afluentes e o solo. E assim, esses metais são tão prejudiciais para a nossa saúde, o chumbo, por exemplo, só de nós entrarmos em contato com ele, só de a gente encostar nele, entrar em contato com a nossa pele, ele já começa a fazer mal para a gente. A gente já começa a passar mal. Só de ele entrar em contato com a nossa pele pode causar alergia. E dependendo da quantidade, a pessoa realmente começa a ter outros sintomas, como vômitos, náuseas, desmaio, enfim. Tudo isso por causa do chumbo. E não precisa ser uma quantidade enorme. Basta entrar em contato, cair na corrente sanguínea, e foi absorvido pela pele, o chumbo já pode causar essa estrada. Agora imagina aí se ele contamina o solo, que é onde nós plantamos nossos alimentos. Se ele contamina os rios, que é de onde vem a água que nós bebemos. É por isso que o lixo eletrônico é algo tão grave e merece nossa atenção. Os componentes do microcomputador e do monitor podem ser reciclados. Até mesmo as substâncias tóxicas, como o chumbo, são reaproveitadas na confecção de novos produtos, como pigmentos e pisos cerâmicos. Ou seja, para entrar em contato com o nosso organismo, ele não serve, mas ele pode ser utilizado na indústria, na fabricação de produtos. Então é aquela ideia. Ele não pode ser reutilizado, mas ele pode ser reciclado, ser mandado para uma indústria para ser transformado em uma... para ser matéria-prima e ser transformado em um novo produto. E a ideia é que, além de evitar que o metal contamine o solo, ele volte para a linha de produção, ou seja, para dentro da indústria. Assim, não é preciso tirar mais minérios da natureza. E aí se resolve dois problemas de uma vez só. Ele não vai contaminar o solo e a água da natureza. e ele também vai evitar que se tirem outros produtos da natureza. Se eu tenho ali o chumbo para fabricar o produto que eu preciso, eu não preciso retirar o chumbo da natureza para fabricar aquele produto. Então eu resolvo dois problemas. Porque o chumbo é um minério, ou seja, ele é um recurso não renovável. Um recurso que ele não não se repõe na natureza. Ele não ele não se renova. Quando tirou da lei da natureza, não tem outro para repor. Então um momento vai acabar. E um certo momento vai acabar. No Brasil, ainda é muito difícil conseguir reciclar um aparelho inteiro. O que acontece em geral é que as empresas são especializadas na reutilização de apenas um tipo de material, como placas, plástico ou metais. Assim, quando uma máquina chega a esses lugares, o que interessa é aproveitado e o restante tem destinação incerta. então nós ainda estamos caminhando a passos lentos. Então existem essas empresas que aí ele tira o plástico, se ele é uma empresa que recicla o plástico, ele vai tirar o plástico e a parte eletrônica, as placas do computador vai para um local que não tem uma destinação incerta. A gente não sabe se ele vai dar o destino certo. nesse caso, nós ainda precisamos que sejam implantadas mais empresas para fazer essa reciclagem desse material. No Brasil, a questão da destinação de aparelhos eletrônicos começou a ser discutida só agora. Os fabricantes, importadores e comerciantes devem ser responsáveis por recolher e destinar o lixo eletrônico. então aí, a responsabilidade de dizer ao consumidor olha, você, quando você for descartar, traga aqui, quando você for, não for usar mais, leve em tal lugar, é da, da empresa que te vendeu e da empresa que fabricou aquele produto. então, agora, eu, quando for trocar o meu computador, você, quando for trocar o seu, a TV, a máquina, você pode ligar para o saque da empresa e perguntar onde é que eu posso descartar esse, 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 esse produto e aí, todo o lixo eletrônico, você vai ter, saber onde é que pode ser descartado. O descarte de computadores e demais equipamentos eletrônicos é um problema sério. O encaminhamento incorreto acarreta sérios problemas para a saúde e o meio ambiente devido aos componentes dessas máquinas. No entanto, a reciclagem é a obrigação das empresas fabricantes, além de companhias especializadas. Como eu falei, o consumidor vai ter a obrigação de contatar, de procurar a empresa para saber onde é que ele vai descartar. Então, a sua parte é essa. E a empresa que fabricou vai ter essa obrigação de te dizer, vai ter que te indicar onde é que você vai poder fazer esse descarte, onde é que você vai poder levar o seu lixo eletrônico para ser descartado, onde é que você vai poder colocar para que ele possa ser reciclado. mas eu estou falando aqui que o lixo eletrônico vai ser descartado, que ele pode ser, mas talvez até agora você ainda não tenha entendido o que é lixo eletrônico, mas vamos lá. O lixo eletrônico, resíduo eletrônico ou computacional tem vários nomes para um só problema. trata-se do termo utilizado para qualificar equipamentos eletroeletrônicos descartados ou obsoletos, ou seja, que não funcionam mais. Isso são computadores, televisores, telemóveis ou celulares, entre outros dispositivos. E no geral, os equipamentos são descartados mediante obsolência, ou seja, que não funcionam mais, que não tem mais nenhuma função atualmente, ou algum defeito, né, caiu, quebrou, parou de funcionar, a tela, o botão, parou de funcionar, não tem mais as suas funções, e aí então vai ser descartado. Então, esses são os tipos de lixo eletrônico. computadores, televisores e outros aparelhos que produzem som, imagem, e os telefones celulares. e aí esses é que vão ser considerados os dispositivos eletrônicos. o grande problema do lixo eletrônico são os danos que ele pode causar à natureza, como nós já vimos, por causa dos metais pesados que são usados na fabricação dele. imagine tudo isso jogado em um aterro sanitário como lixo comum e reagindo com a água da chuva ou do próprio lençol freático, que é a água que fica no subsolo e que muitas vezes é retirada do subsolo para que a gente possa utilizar. acontece então a contaminação do solo dos afluentes causando grandes problemas para a saúde. O mercúrio, por exemplo, deteriora o sistema nervoso causando tremores, demência, perturbações motoras e sensitivas. Então, a a presença desse metal, o mercúrio, dentro dos dentro dos da água ou dos alimentos, se ele estiver no solo, ele vai passar para os alimentos que estiverem ali plantados. E aí, quando a gente vai ingerir essa água, esse alimento, ele vai causar esses problemas no sistema nervoso, tremores, demência, perturbações motoras, ou seja, a pessoa não vai conseguir mover os seus músculos, mover os seus braços, as suas pernas da forma que deveria e perturbações sensitivas, ou seja, os seus sentidos não vão funcionar como deveriam. Visão, audição, tato, paladar, olfato, não vão funcionar como deveria. tudo isso por causa de um elemento químico chamado mercúrio, um metal chamado mercúrio, que estava presente nesse lixo eletrônico e que foi passado para o solo ou para a água que a gente ingeriu, que a pessoa ingeriu. Então, aí é que você vê o perigo que é causado pelo lixo eletrônico. No Brasil, o problema do lixo eletrônico é sério. Os dados do Ministério do Meio Ambiente indicam que estamos entre os maiores produtores do mundo e, de acordo com as informações, mais de 1,4 milhões de toneladas são produzidas por ano e, desse total, só 13% é tratado de forma correta. Então, daqueles 50 milhões de toneladas, 1 milhão é só do Brasil. Existem mais de 100 países. Se fosse dividir aí, devia ser 0,3 milhões para cada país, se fosse dividir igualmente. mas, o Brasil, só o Brasil produz 1,4 milhões de toneladas por ano. E aí, esse lixo produzido vai para o descarte correto? Não. Somente 13%, uma pequena parte desse lixo que é tratado de forma correta. Então, nós realmente temos que parar para pensar e realmente estudar sobre isso. É por isso que nós estamos tratando sobre esse assunto aqui. Nós temos que aprender mais sobre isso, saber e conhecer o que é o lixo eletrônico e, principalmente, nos conscientizar sobre os riscos que são os riscos que nos traz e os problemas que são causados pelo descarte incorreto desse lixo. Porque, se esse lixo é descartado de uma forma incorreta, não só vai trazer um volume grande de lixo, mas pode causar problemas para a nossa saúde. Então, eu espero que você tenha entendido por que é tão importante que a gente quando, por exemplo, o celular que é um equipamento eletrônico que as pessoas trocam com muita facilidade, os computadores nem tanto, mas os celulares que são objetos que as pessoas trocam com muita facilidade. O celular velho, o que que você faz? Às vezes, você joga no lixo, realmente, no lixo comum, no mesmo lixo que você joga ali, os restos de comida, joga ali as outras coisas, você joga o celular junto, o celular velho que não presta mais. Ah, mas se não presta mais, ele tem que ir para o lixo mesmo. Na verdade, não. ele não presta mais para você, mas ele não é lixo, é um resíduo sólido e tudo que tem ali nele, o plástico, o vidro, a placa eletrônica, os fios e tudo que tiver ali, pode ser aproveitado, pode ser reciclado. A bateria, os metais que existem ali, e esses metais expostos na natureza são altamente prejudiciais à nossa saúde. por quê? Prejudicam a natureza. E aí, as pessoas que ainda não se conscientizaram de que prejudicar a natureza nos prejudica diretamente, agora entenderam o porquê. Espero, né, que tenham entendido o porquê. Principalmente nesse caso aí, você deixa ali o lixo eletrônico descartado de uma forma incorreta, aquele lixo, aqueles metais pesados e tóxicos, aqueles materiais tóxicos, vão estar ali e uma hora vai voltar para você. Então, é aquela história, né, de que tudo que vai, volta. O nosso descaso, a nossa negligência com os cuidados com o meio ambiente também volta para nós em forma de doenças, em forma de escassez, ok, os solos param de produzir, o ciclo da água fica prejudicado e aí não tem chuva e aí não tem água para produzir energia, a energia fica mais cara, os alimentos ficam mais caros e aí uma boa parte do que está acontecendo na natureza hoje, na verdade uma boa parte do que está acontecendo na natureza hoje é resultado da ação do homem e nós precisamos ter essa consciência e uma parte dessa consciência que nós precisamos ter é o descarte do lixo e também do lixo eletrônico então essa foi a nossa aula de hoje espero que você tenha entendido que a partir de hoje você se conscientize na próxima vez que você for descartar qualquer material eletrônico até uma pilha também que você possa descartar no local adequado enquanto não achar um local adequado deixa lá guardadinho até você achar um local que possa receber aquele lixo eletrônico se você não saber onde é liga para a empresa que fabricou o seu celular o seu computador sua TV você liga ou entra no site e procura saber se você realmente quer se desfazer daquilo procura saber então é isso pessoal um abraço para vocês e até a próxima aula e a mensagem que nós vamos ficar aqui hoje é confie em quem te dá confiança em quem te dá amor parece simples mas a maioria esquece isso o tempo todo então realmente né muita gente esquece isso o tempo todo quem nos dá confiança e amor merece a nossa atenção então abraço para você até a próxima aula e tchau tchau tchau